Vamos para casa. A peste não é causada pelos mutantes. Ele é um deles. É um mutante. Não me obriguem a machucá-los. Eu não acredito. Ciclope, aquela gente está atacando o bispo. Bispo? O que esse viajante do tênis está fazendo aqui? Olha lá, no telhado. Está apontando para o bispo. Eu sinto muito comigo. E aí, ficou com saudade de mim? Você, Zexman, fique fora disso. Você precisa me conhecer melhor. E agora o gatinho vai me dizer. O que você tem contra o bispo, hein? Temos que acalmar essa multidão antes que alguém se machuque. Eu cuido do bispo. Ei! Sinto muito, bispo. Parece que deixou todos os sangrados com você, não? E um deles tem uma grande arma. Está na hora de acabar com ele de uma vez por todas. Essa, não. Scott! Um tiro muito bom, Flarecida. Aberrações mutantes. Temos que fazer o bispo. Vou mostrar como se enfrenta! Hoje não. Não. Ah! Eu não preciso disso. Computador, transportar corpo para QG agora. Nossa, esse cara sabe mesmo a hora de se mandar. Parece que você arranjou um inimigo perigoso. Por que não briga em sua própria época, bispo? Podia ter ferido muita gente. Eu estava tentando salvar vidas. A de vocês e a de milhões em meu futuro.